Esse aqui é o setor de eletroeletrônicos e eletrodomésticos do Extra Hipermercado. Esse aqui é o da João Dias. Aqui 24 horas por dia você pode comprar, olha, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. E pode comprar a novidade que você encontra diretamente nos Estados Unidos, Oster. Olha, produtos de primeira linha, muito vendidos há muito tempo no mercado americano. Tem ferro de passar roupa, liquidificador, tostadeira. E a novidade que eles separaram pra mostrar pra você aqui, o carrossel Rotary, certo? Ariadne. Isso. Legal, olha, o que que é? Você vai fazer aí, nesse final de ano, um peruzinho, um chester, mesmo a picanha, né? Muito fácil pra você preparar aqui, porque, olha, é uma rotisserie giratória, tá aqui, né? Olha como é que sai facinho. A gordura do alimento fica aqui embaixo no pratinho, certo, Ariadne? Certo. Ele cozinha por igual, você pode misturar os vegetais que você mais gosta, os legumes também, colocar tudo aqui dentro. E fechar. Tá aqui o timer pra você cozinhar, olha, já vem dizendo aqui, frango, bife, porco, carneiro, tá? É só você girar e colocar na posição. Já vem com termostato, certo? Certo. E no Extra João Dias, você pode comprar um desse aqui e levar pra praia, pra você fazer sua ceia lá, o seu peru. Aonde você estiver viajando nessas férias, também, por uma mais quatro de... Trinta e quatro reais. De trinta e um reais, faz mais baratinho. É um, eu que escrevi. Ah, então é trinta e um. Uma mais quatro de trinta e um. Eles brigaram até o final pra fazer um preço bem legal pra você comprar. Pode dar como presente nesse Natal também, o pessoal vai adorar. É um produto da Oster, tá? Eles têm a linha completa aqui. Faz o seguinte, pra maiores informações sobre esse produto ou todos os produtos da Oster, ligue de segunda a sexta, das 8h às 18h, no telefone... 6412-0644. Repete, Ariadne. 6412-0644. Vem.